Quem vive distante de um alguém que ama Sem manter contato, reclama e se altera O ser que tem pressa não permite atraso Um minuto é muito para quem espera Os dias mais longos, os meses mais lentos Um ano parece uma eternidade A hora não passa, o tempo recua O martírio aumenta e a dor continua Consumindo aos poucos quem sente saudade Saudade de alguém Quem é que não sente? A distância empata, a ausência maltrata Saudade não mata, mas machuca a gente Esse sentimento que nos pressiona Assume o controle e age sem demora Domina as pessoas, dribla os corações Bagunça por dentro e desgasta por fora Suas condições, o amor, a carta Se rende, se humilha, se cala e consente Contra a sua força não há quem revide Poder que comanda, ordena e decide Firme dia e noite na vida da gente Saudade de alguém Quem é que não sente? A distância empata, a ausência maltrata Saudade não mata, mas machuca a gente Quem guarda lembranças de amores antigos É sempre mais uma vítima da saudade Sombra do passado que assusta o presente Prevê um futuro de ansiedade Chega sem convite, não pede licença Mesmo sem ser dona, se apossa do peito Explora, deprime, sufoca e tortura Doutor não resolve, remédio não cura Beber não adianta e chorar não dá jeito Saudade de alguém Quem é que não sente? A distância empata, a ausência maltrata Saudade não mata, mas machuca a gente A distância empata, a mais tinta A distância espada, a mais tinta